Eu sou Vanderlei Silva Souza, Paulo Derlei Silva Souza, nós estamos aqui fazendo a instrução do processo número 341, o senhor chega mais pra frente, 2017, que consta como denunciado o senhor Caio Rangel dos Santos Soares, por suposto crime de tráfico de inopercentes, o senhor tem alguma relação de parentesco, amizade íntima ou inimizade com o Caio? Faz um fato pra você, eu tô com o quê? Tô com 5 anos que eu moro aqui em Jardim de Carolina, que eu morava em Goiânia, depois cheguei aqui eu conheço ele, eu nunca conhecia ele como atrapalhante, conheço ele. Sim, eu quero saber se o senhor tem alguma relação de amizade íntima ou inimizade ou parentesco com ele? Não, amizade íntima também, sempre nós se tomamos na fé, sempre, eu nunca... Nós vamos fazer umas perguntas ao senhor, o senhor tá obrigado a responder, o senhor não pode mentir, que você precisa processar o dia se quiser, inicialmente você responderá à Defensora Fúrgica, depois ao Ministério Público, se necessário, eu peço suarecimentos ao senhor. Bom dia, senhor Alderney, tudo bem? Alderney, o senhor já se antecipou aí no seu depoimento? O senhor falou, o senhor conhece o Caio, mas já há quanto tempo? Eu, então o quê? Tenho 5 anos que eu tô aqui, a tempo que eu tô aqui, eu conheço ele. Então vocês são amizade? É, é íntimo mesmo, mas ia pra banho, pra chefe, sempre a gente se troca, então se fala não. Me responda com sinceridade, o senhor é usuário de droga? Com certeza, absoluto, isso mesmo, então eu vou vir lá e posto pra cá, sabe? Certo, e o Caio Rangel, o senhor tem conhecimento se ele é usuário de droga? Tenho, absoluto, eu fui marmar, mas ele, sabe? Vocês já fumaram juntos? Já fumaram juntos. Certo. E o senhor tem conhecimento do Caio Rangel, você é traficante? Rapaz, até agora eu não vou mentir pra você não, nunca ouvi falar. Certo. Você é conhecido como Foguinho? Isso. O senhor tava no momento da abordagem, né? Tava no momento da abordagem, isso, eu tava trabalhando. O senhor tava trabalhando? É, eu revisando, aí ele vira, vira de bike, né? Aí eu fui falar assim, é o Caio, aí ele foi e chegou, aí ele, ei Caio, eu peguei o modelo, a gente tá com dois dias sem fumar, ele não tem nem um canal de fumar, não. E depois tem só um filme, eu dei aqui, mas não tem como nós fumar agora, não. Eu vou botar um celular no celular ali, também tem que olhar o que tá com capinada. Aí eu digo, não, como é que tu faz? Ele foi tirar uma conta, pra me dar, não que ele me deu a conta, foi na conclusão, me deram a abordagem. Mas era pra vocês fumarem juntos? Era pra vocês fumarem juntos, mas como eu ia dar uma vexada que ele ia pôr o prédio no celular, aí ele fez só me dar um pedaço. E deixa eu lhe falar, e nesse momento ele cobrou algum valor pra essa droga? Não, eu comecei muito, sempre quando eu fumo mais ele, quando eu tinha, eu fumava mais ele, assim. Sempre, quando um tem um, eu lizo o outro, né? Quando eu viciar, ele lia após o outro, né? Tem que o cara tem dinheiro pra comprar, tem que não tem, tem que a gente arruma quando fuma, tem que não tem. Aí eu sigo. Satisfeita, senhoras. Tô. Sem perguntas. Pode encerrar.